o salve salve galera rapaz peixe no lugar sinistro aí escuridão total e vem comigo vem comigo aí galera cidade das pirâmides tô dentro de uma um certo frisson entendeu sempre que tem um lugar fundado há muito tempo atrás depois por causa de furtos por ser uma área bem isolada as pessoas começaram a abandonar hoje os que moram aí são pessoas que que não é mais desse tipo assim dessa tipo de comunidade banheirinha uma casa em modo bem diferente né isso aí pessoal olha que sinistro essa aqui é a mais assustadora de todas olha que doideira a hora dá pra cá o pessoal se inscreva no canal curta compartilhe comente a gente vai estar postando muita coisa boa pra vocês hoje vocês vão conhecer a cidade das pirâmides a lendária a comunidade esotérica se instalou aqui por volta da década de 80 ainda existe até hoje tá pessoal mas essas habitações aqui elas não são usadas há décadas elas não são usadas há décadas e hoje encontram-se em ruínas se eu tiver algum projeto pra restauração eu acho pouco provável porque ficaria muito caro mas é que negócio não é vale também restaurar a parte da história dá um pouquinho de medo tá pessoal porque aqui tem uma carga negativa muito grande e aqui era um armário tá vendo aproveitava-se o espaço todinho quem lembra do videocassete olha aí a molecada não sabe que é um videocassete é isso aí pessoal aqui tinha um banheirinho as condições todas elas irregulares não tem como é que eu vou te falar não tem esquadro esquadramento não tem essa aqui é a parte de cima parte alta né pessoal agora vou mostrar pra vocês aqui a parte do andar de baixo aqui tá um pouquinho escuro aqui tá um pouquinho escuro é porque o celular ele acaba compensando a falta de claridade mas aqui tá muito escuro tá pessoal vou mostrar pra vocês aqui é uma cozinha aqui é uma cozinha uma pia aqui uma exaustou ali não existe ainda olha quanto tempo olha oxidação dessas dessas latas aqui horripilante convido vocês a passar uma noite aqui galera vou mostrar uma coisa pra vocês olha olha só a galera da antiga sabe o que é isso isso aqui é uma lata de óleo de cozinha antigamente era assim que era vendido era vendido em latinha aqui um banheiro aqui esse andar que eu mostrei pra vocês mostrei o andar de cima né vamos subir a escadinha aqui tem bastante lixo ainda pelo chão né então a os abandonos não tem muito tempo mas mais isso aí fazendo o registro aí ó fazendo o registro aí ó fazendo o registro aí ó e isso aqui é o segundo andar é o primeiro andar né na verdade o segundo andar é ali em cima e cozinha aqui e vamos ver se tem um porão que é as outras que eu entrei tinha porão e vamos ver se essa aqui tem porão também a lendária cidade das pirâmides pessoal ó se tiver porão é por aqui ó não tem não ou foi fechado ui caraca mochila ou foi fechado tá parecendo que foi fechado tá vendo a e 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 aí, pessoal. Circundando aqui. Aqui, eu vou aumentar aqui. Vou passando aqui, fazendo registro para vocês. Aqui, eu vou mostrar de cima. Olha que sinistro. Esse caso foi abandonado com os móveis dentro, tá vendo? Aí foi subindo com a ação do tempo. Foi o que eu falei para vocês, esse é o teto da segunda pirâmide. É, vale a pena a gente fazer o registro? Por quê? Depois que ela ruir, vai ficar só na memória. Porque pode ver que já tem rachaduras ali. E aí, vai ficar só na memória. E aí, vai ficar só na memória.